Música Olá gente boa estamos começando mais um vídeo para mais uma missão do GTA 4 e vamos aqui ó estamos chegando aqui no F eu acho que o F de Faustin e vamos ali na marquinha sem amor perdido Música Você é um buraco Você é um buraco Você se vê no bolo Niko Belli Sim Você é um buraco algo 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 deixa eu te dizer algo eu e esse cara estávamos nos armados estamos nos prisão estamos como irmãos agora sempre algo sempre algo algo sempre algo sim você quer uma bebida? não, obrigado bem eu Você está tudo bem? O que? Sr. Fausto? Não! Eu estou fãs fãs! Eu estou desculpando isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Você conhece ela? Não. Bom. Porque se você fizer, eu ia fãs fãs fãs. Por que? Ela é minha filha. Eu trago ela aqui. Eu vou desculpando ela. Eu vou desculpando ela. Olha isso. Olha o que eu lhe douce! Sim, sim. Ela é muito feliz de ter um pai tão amado. Sim. Ela é uma pessoa que está em controle. Por causa de você, o pathetic messo. Mas eu não aceito que minha filha se tornou em uma whola. Niko, ela está em Firefly Island. Golda, ela está se encontrar com a bike-pintedora. Peguei aqui. Fiquei aqui para mim. Ok. Fiquei para mim. Claro. Tau. Ok. Vamos para Firefly Island. Vamos para lá então. Essa cidade está muito tranquila para o meu gosto. Tem que fazer alguma bagunça aqui. Para melhorar isso. Agora está boa a cidade. Vamos ver se ela está se encontrando ali. Agora está boa a cidade. Pelo que eu entendi, não é para matar o motoqueiro. Quem são esses dois? 2. Suba na moto e sim. 3. Suba na moto e siga. Vamos subir nessa moto então. Aperte da W para acelerar. Use da A e D para pilotar. S para frear. Use o Shift e o Ctrl esquerdo para jogar peso para frente. Para frente. Use o mouse para olhar em volta. Use o mouse para olhar em volta. Lá está ele. Agora eu quero ver acertar ele daqui. De moto. Vou mirando já. Vou mirando já. Que barulho essa moto aqui. Está com um problema eu acho. Desse jeito o cara vai fugir. Vamos seguir por essa rua aqui. Talvez ele vira para cá. Ele virou para o outro lado. O jeito que o Nico fica em cima da moto. Ai ele tem um monte de irmão. Siga e mate todos os motoqueiros. Agora se já estava difícil um só. Imagina um monte. Vamos lá. Não move. O que? Tente com a perda. Não ficamos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se gostou clique em gostei e inscreva-se